Música E eu fui salvo no ano de 2014 Irmãos, eu venho da Congregação Cristã no Brasil Se você já tentou pregar Para alguém da Congregação Cristã no Brasil Você sabe que é um homem difícil De tratar Um homem que não aceita ouvir A palavra de Deus Se você abrir muito a Bíblia, ele vai virar para você e falar assim Não, 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 a letra mata Eu era desses Eu era músico Eu era líder de jovens Meus pais são da Congregação Meus avós eram da Congregação E provavelmente meus bisavós também Então uma família tradicionalmente pentecostal Mas Deus Quebra o coração Ele permite que Coisas na vida vão acontecendo Para que prepare o solo Para quando o Evangelho chegar Nós nos mudamos para a cidade de Sorocaba Casei com a minha esposa, tinha 22 anos E nos mudamos para a cidade de Sorocaba Para abrir uma escola de inglês O meu sonho ali em Sorocaba era seguir E eu era professor de inglês Professor e riqueza Está meio distante Não dá Então eu vou abrir uma escola Vou lá abrir uma escola de inglês E vou prosperar A escola foi muito bem Começou a crescer Começou a desenvolver Começamos a ter alunos E finalmente alcançamos aquela independência financeira Riqueza jamais Mas a independência financeira a gente conseguiu E com 22 anos de idade Isso foi realmente um motivo de orgulho Para os meus pais Para os pais dela E assim por diante E um dia Um belo dia Estava dando aula Minha esposa estava na secretaria E chegou um americano Um norte-americano Na secretaria E disse Olha, eu tenho um grupo de 15 norte-americanos Que querem fazer conversação com seus alunos Minha esposa ficou desconfiada Me chamou A primeira pergunta que eu fiz para ele foi Quanto? Quanto o senhor quer? Não, é de graça Quem faz isso? Trazer 15 norte-americanos Na escola de inglês Para ele oferecer para os alunos Diferencial de graça Esse missionário Faria Ele estava trazendo um grupo de americanos Da igreja dele dos Estados Unidos E nós topamos Eu falei para ele O senhor não vai falar de igreja não, né? Ele disse Não Nós vamos falar do dia de ação de graças Um criado americano Na escola de inglês Eu também E ele falou mesmo Sobre o dia de ação de graças E como ele era grato Por Cristo ter morrido na cruz Ele pregou o evangelho Para toda a escola Naquele dia Nós ouvimos a mensagem Pela primeira vez E aquilo foi interessante Né? Aquela mensagem foi diferente Passou uns 15 dias Mais ou menos Ele perguntou Se ele podia vir até a escola De novo Sozinho Para agradecer Pela visita Eu queria agradecer Se trouxeram 15 americanos Eu tirei foto Postei no Instagram Os alunos estão vindo Tudo a roda aqui Agora para conhecer A escola que tem americano Fazendo conversação Venha Com certeza Só que pela primeira vez Ele veio com a vida Embaixo do braço Porque agora Eu ia ouvir O que ele tinha para falar Né? Ele já tinha feito algo Por mim De graça Então o mínimo Que eu podia fazer Para ele agora Era o que ele tinha para falar Ele pregou para nós Aquele dia o evangelho E nós fizemos Muitas perguntas Aquelas perguntas Que a gente Não arriscaria Porque a letra matava A gente perguntou Para ele naquele dia Só que o que mais Chamou a nossa atenção Foi que quando nós Começamos a perguntar Da igreja Ele falou para nós Eu não vim aqui Falar da minha igreja Eu vim falar de Cristo A minha igreja Não está precisando de membros Não precisa Tem muito jovem Está todo dia Querendo me levar Para a igreja deles E vem esse homem Falar que uma igreja Tem que precisa de membros Eu vou lá conhecer Fomos, conhecemos Ele ofereceu Um estudo bíblico Para nós E mais ou menos Um mês e meio Dois meses depois Terminando de ler O livro de João Eu entendi O que Cristo tinha feito Amém Irmãos Eu não tinha outra solução A não ser Entregar a minha vida Para Cristo Eu vivi no inferno Na primeira vez Na minha casa Eu dobrei meu joelho E entreguei minha vida Para Cristo No dia 17 Eu não falei Para minha esposa Porque nós Tínhamos estudo No dia seguinte Nós sentados Estudo Eu contei Que tinha tomado Uma decisão Para Cristo E ele começou A chorar Minha esposa Entendeu muito Nem eu Estava entendendo Direito O que estava acontecendo Ainda E ela falou Que bom Que você agora Tenha certeza De salvação Eu tive a mesma Sensação No meu batismo Aí o pastor Falou Vamos falar um pouquinho Do batismo E a Bíblia Falava de Deus E mostrou Que o batismo Não podia salvar Ela não Ela estava confiando No batismo Não em Cristo E ela pela primeira vez Se viu no inferno Também A diferença É que ela não entregou A vida dela Imidiatamente E ela preferiu Ficar com ar Para o pastor E não querer Ter nem pintado de ouro Na frente dela Porque a pouca Segurança Que ela tinha No batismo Naquele momento Foi tirada Ela lutou três dias Mas a gente assistiu Um filme cristão Um filme que estava Em alta na época No final do filme O homem aceitava Cristo Como Senhor e Salvador Pouco antes de morrer E ela pediu Para o parão Naquela cena Você fez isso? Eu falei Sim Só não morri Como ele Mas sim fiz isso Entreguei minha vida Para Cristo Passei a confiar em Cristo A partir desse momento Ela foi na quarta Do lado Pegou o véu Cubriu a cabeça E pegou a vida dela Para Cristo Três dias depois Foi a melhor decisão Que nós tomamos Na nossa vida A segunda melhor decisão Que a minha esposa Tomou na vida dela Foi casar comigo Passou para o segundo lugar Mas está valendo Está certo Não tem problema E nós começamos a servir Na igreja local Ainda frequentamos Um tempo Com a congregação Que ainda éramos Da congregação Mas rapidinho Lendo a palavra de Deus A gente viu que mantava Não tinha condição De a gente continuar Indo lá E rapidinho Deus também colocou A convicção Do chamado No nosso coração Eu vou falar um pouco Do nosso chamado Na mensagem Pode colocar uma foto Da minha esposa Por favor Minha esposa Ela é formada Ela é bacharel De enfermagem Na grande dourados Em dourados Na verdade E ela fez O curso de educação Cristã Pelo seminário Batista regular Do sul Então ela tem O chamado Tanto quanto eu E ela tem servido Aos propósitos Do senhor É minha companheira Eu estou sentindo muito Esses dias Sem ela O professor Carlos Tem visto o quanto Tem explorado Lá no quarto Sozinho Ou conversando Com ela o tempo todo Porque ela é realmente Minha companheira E ela entendeu O que é ser Uma ajudadora A nossa filhinha Agnes também Ela me liga Todo dia de manhã E a noite E ela está frustrada Que o papai Não voltou ainda Então ela é sauda também Ela entregou a vida dela Para mim No ano passado Mas foi a melhor coisa Que nós podemos ver Como pais É levar os filhos Até Cristo A igreja Batista Vitória Pode passar ao próximo É a nossa igreja enviadora Você tem ali na primeira porta O pastor Sidney O pastor Sean Que foi o americano Que me levou A Cristo E o pastor Benjamin A companheira do pastor Sean Que fundou a igreja Batista Vitória E Deus colocou no nosso coração No meio da minha esposa Iniciar um trabalho Nas proximidades de Sorocaba Nós não somos originalmente De Sorocaba Mas queríamos trabalhar Naquela região E tinha uma cidade Chamada Iperó Que foi onde Deus Realmente nos dirigiu Era o único lugar Que nós não queríamos ir Só que a mensagem de Jonas Ficou bem clara para a gente Que era lá que Deus queria Então a gente decidiu Não ir na barriga do peixe Mas de verdade Obedecer ao Senhor A lição Através de Jonas E nós começamos E nós começamos A planejar o projeto De Iperó Então nos filiamos A AME Desenhamos o projeto Começamos a trabalhar Nesse projeto Pode passar? Onde fica Iperó? Geralmente Nas nossas igrejas A gente tem que passar Nesse texto Que é na Bahia Não É interior de São Paulo Do lado de Sorocaba Próximo a Boituva A gente está a 10 km De Boituva ali Quer pular de paraquedas É Boituva Quer andar de balão É Iperó Então as duas cidades ali Com pontos turísticos Bem interessante A Aramar Está ali em Iperó Que é a marinha Em sol E eles estão construindo Um reator nuclear Então orem Para aquele reator Não explodir Antes da gente pegar O evangélico Para todo mundo ali Não é preciso explodir Morre todo mundo Mas tem uma cidade De 37 mil habitantes É uma cidade Boa Muito gostosa Muito organizada Inclusive a cidade E nós estamos Apaixonados Tanto pelas pessoas Quanto por tudo Que a cidade tem ali As pessoas são realmente Incríveis e precisam De Cristo Não tem nenhuma igreja Tradicional lá Só tem igrejas Tentecostais E em seitas Que tem por aí Igreja tradicional Não tem nenhum Então nós estamos Empenhados em realmente Levar o evangelho Para aquelas pessoas Pode passar por favor Com a graça de Deus Nós compramos O terreno Pela fé Realmente decidimos Comprar o terreno Ali na cidade No centro da cidade Tinha aqueles Loteamentos Que vão ficando Por último E ninguém vende Ninguém quer vender E o terreno Vai ficando No meio da cidade Eles decidiram Lotear E venderam Com muitas condições Boas Para pagar Nós financiamos Em 96 vezes Se você é bom De matemática Guarda esse cálculo Para você Eu não quero saber Quanto isso Está em anos A gente vai pagar Deus vai se encarregar De pagar Esse terreno Como ele tem feito Até agora Nós compramos O terreno No centro da cidade Não está liberado Para a construção ainda E por esse motivo De não estar liberado A gente alugou O salão Para começar a trabalhar Com pessoas Ali em Peró Pode passar Então essa faz parte Da nossa estratégia Esse é o terreno 570 metros quadrados No centro da cidade Está 500 metros Mais ou menos Da prefeitura Então é realmente Uma boa localização Para fazer Não tem nada em volta ainda Do loteamento Os bairros estão do lado Mas está prevista Em cerca de 600 casas Ali em torno do loteamento Então vai ser Um bairro bem interessante Para se trabalhar Com essas pessoas também Pode passar Como estratégia Nós alugamos um salão Porque não tínhamos Um lugar para se reunir Enquanto não construímos Ali no terreno E nós Andamos pela cidade Encontramos Esse pequeno salãozinho Próximo a uma escola E nós tentamos Alugar outros lugares Maiores Mas a gente sempre Acabava caindo No salão Nessa rua Então nós entendemos Que não existe coincidência Existe cristocidência Então nós dissemos Vamos morar Vamos vencer aqui mesmo E alugamos esse salão E irmãos Nós vimos a mão de Deus Trabalhar já no primeiro dia Ali naquele salão As pessoas têm chegado Amém Nós começamos agora No mês de fevereiro Os cultos E nós já temos Em torno de 20 pessoas Frequentando Os nossos cultos Um domingo à tarde Então A obra é dele Ele faz como ele quer Ele trabalha como ele quer Ele traz quem ele quer As crianças Nós fizemos uma IBF Tivemos cerca de 50 crianças Nos três dias de IBF E dessas 50 crianças 20 delas têm vindo No clubinho Frequentemente E nós temos visitado Esses pais Trabalhado com os pais Dessas crianças Para poder pregar O Evangelho para eles Deus realmente Quer salvar aquela cidade Nós temos visto A mão de Deus Trabalhando ali Nós estamos de frente Com uma escola E eu sou cara de pau Eu fico na escola Esperando os pais Vem buscar as crianças E depois eu levo eles embora Na tentativa De entrar na casa deles E levo eles Para a van Lá na frente da escola E ele fala Tá indo embora Deixa eu levar você A gente vai conversando um pouquinho E daí a gente entra Com o meu esposo Com todo mundo na banha E a gente vai embora Levar eles para casa E já até escreve o Evangelho Faz contato E a gente tem realmente visto Deus trabalhando ali Pode passar por favor Trabalhando nas ruas Como eu falei A gente gosta muito Desse trabalho de rua De estar abordando as pessoas Levando o Evangelho Fazendo o discípulo lá Então eu gosto muito Desse tipo de trabalho Então é o que a gente Mais tem feito ali E a gente tem visto Que funciona Se você fizer certinho E trabalhar certinho E entregar na mão de Deus Para fazer o trabalho dele A parte dele Realmente funciona Então nós estamos aí Como parte da estratégia Pode passar mais uma Eu acredito no trabalho Com escolas Eu fui alcançado Através de uma Então nós temos aí Oferecido Nós estamos montando Um projeto ainda Para as escolas Ali da região Que ofereceram Um curso de inglês Para eles Como uma isca Na verdade é só isca Um curso A gente vai fazer a mesma coisa Do dia de ação de graças Oferecer o inglês Vai ser o final Terminado o Evangelho Então nós vamos fazer Estamos montando esse projeto A escola na frente Já tem sido o nosso alvo A gente já está conversando Com a Secretaria de Educação Para poder tentar Desenhar esse projeto Para conseguir entrar Nas escolas Com o Evangelho também Pode passar Na internet Eu tenho um canal Um canal apologético Internet Teologiano Pode seguir lá Se você quiser Estou precisando de seguidores Pode anotar Teologiano Fique à vontade Se quiser tirar uma foto Também para seguir depois Pode tirar É um canal Tem sido uma bênção Para muitas igrejas Inclusive As pessoas Têm entrado em contato Com mim Falando assim Onde tem uma igreja Na cidade de Itala Que prega isso Que você está falando Então assim Espera aí que eu já vou ver Eu li o pastor Carlos O pastor Carlos Já conhece lá na igreja Na cidade tal Uma igreja batista Que prega aí O Evangelho Ele passa os interesses E a gente vai sempre Conversando e passando Na igreja de Itatuim Chegou uma família Que é uma família Uma bênção Nossa da igreja Que veio de mudança E perguntou Onde tem Itatuim Eu sei Eu conheço o pastor lá Então tem sido Uma bênção para todos Então que o canal Possa servir aí Para a glória De Deus Então estou seguindo Nas redes sociais todas Tem cerca de 42 mil seguidores Já Então estamos trabalhando Aos pouquinhos É difícil Então peço oração Para esse ministério Também Que possa ser usado Pode passar E com o apoio A gente tem usado A igreja batista Nova vida Na cidade de Boituba Como o nosso QG O nosso quartel general Então a igreja Cedeu a casa pastoral Para que nós pudéssemos Morar ali O pastor tem a casa dele A casa está mais ocupada Então a igreja Se prontificou A oferecer a casa Para nós A igreja tem sido Uma grande auxiliadora Para nós do campo Oferecendo os braços Para trabalhar As pernas para andar E tem sido realmente Um grande apoio para nós O pastor Lúcio Está em processo De filiação Na AME também Missionário Que é o da foto De baixo ali Então ele está se filiando Na AME também E ele realmente Vai ser um grande Companheiro nosso Nesse projeto Para trabalhar também Para a glória de Deus Pode passar O que nós temos feito Até agora Nos mudamos Estávamos morando Em Curitiba Minha esposa Estava estudando No seminário Na Curitiba E nós nos mudamos De volta Para a região Então nós viemos Foi uma viagem Um pouquinho complicada Com mudança Com tudo A gente não sabe Quando foi para a Curitiba Não sabíamos Para onde iríamos Então nós estávamos indo Deus mostra Onde o Senhor Vai nos usar Ficamos lá Dois anos e meio E Deus nos dirigiu De volta Para a cidade De Sorocaba Para a região De Sorocaba E Terói Trouxemos minha filha Você pode ver Ela tem uma caixinha Ela veio também Então nós Trouxemos ela de volta Pode passar Nós pintamos lá Alugamos o salão Como eu falei Para vocês Sim Eu pintei também A gente tem a foto Só das duas ali Mas alguém tinha que tirar a foto Se quiser depois Eu mando a foto Para vocês Verem que eu fiz O trabalho lá também Então nós Preparamos o lugar Alugamos o lugar Fizemos tudo isso aí Para receber as pessoas Pode passar E as visitas Essas são algumas Das famílias Que nós estamos Distribulando lá Em Peró As famílias Que nós temos Pregar Tudo o resultado Do clubinho Tudo o resultado Desse contato Que a gente teve Com as crianças Da escola Na foto Aqui tem uma foto Melhor dela depois Uma foto maior A moça do meio Ela foi a nossa Primeira conversão Ela entregou a vida dela Para a Cris Três semanas atrás E nós estamos Reposejando com ela Pela decisão Que ela tomou Nós estamos fazendo Estudo com o casal Ele está um pouco Duro ainda Já entendeu O evangelho Mas não tomou Uma decisão Então peço Que olhe por ele Também Bruno É o nome dele Pode passar Esse foi Um pouquinho Da nossa IBF O que nós fizemos Ali com as 50 crianças Foi na primeira semana De fevereiro Então tivemos Um bom resultado E temos contato Com essas crianças Todas Pode passar Das crianças Nós fomos Um tubinho Já iniciamos Um tubinho Com essas crianças Também E já estamos Desafiando esse povo A decorar versículo Aprender histórias Levar para casa Chegar em casa Cantando Chegar em casa Falando versículo Para poder Incendiar as famílias Ali também Pode passar E os jovens Estamos trabalhando Já tem jovens Aqui na igreja Não Entendeu os jovens Vocês são difíceis De trabalhar O bobinho Que não quer vir Para a igreja A gente está insistindo Com eles lá Esse sábado Vai ter Guerra das copas Guerra das colas Para ver se a gente Consegue atrair Esses jovens Para a igreja Fizemos uma atividade Sábado passado Vamos fazer outra Agora nesse sábado Vamos ver se a gente Consegue atrair A criança É facinho de trazer É só você falar Que vai ter brincadeira Eles vêm tudo Os jovens Estão oferecendo Até Playstation Eles não estão vindo Mas vamos chegar lá Pode passar Isso é o que nós temos feito O que Deus tem feito A parte da obra dele Nos ofereceu uma van Nos deu uma van Literalmente de graça Amém E nós ganhamos ela Estamos usando ela Para o ministério Inclusive vim com ela Ela está funcionando Então Deus realmente é bom Eu não sei qual o propósito Que ele tem Além de ser esse Que eu estou enfiando As pessoas Levantando para casa Mas Deus tem algum propósito E ele nos deu uma van E tem sido uma benção Lá para o ministério também Amém Então que Deus possa usar Tudo o que ele quer Tudo é dele Pode passar Nós precisávamos criar O projeto arquitetônico Da igreja Se você já fez isso Você sabe que é caro Você sabe que Precisa de um arquiteto Nós vamos orçar 15 mil reais Eu orei Por anos Não é Então senhor Nossa senhora Não é 15 mil reais Não dá não O irmão lá de Curitiba Me ligou Arquiteto Estou indo aí Para ver o terreno Estou passando em São Paulo Quero ver o terreno lá Foi lá Foi na prefeitura Tirou tudo Levantou a documentação Essa pessoa vou dar para vocês O projeto arquitetônico Todinha Não precisa se preocupar Não A obra é dele Ele faz Ele que me chamou Ele que vai colocar As coisas no seu lugar Pode passar Nós íamos organizar a igreja Precisávamos de um advogado Ele precisava assinar o estatuto Dois mil reais O senhor Eu não tinha 15 Mas eu também Não tenho dois mil reais Então Ele moveu o irmão lá De Guarulhos Que é advogado E nos deu também Assinatura gratuitamente Usando pessoas Para que essa obra Possa realmente Acontecer Pode passar E Ele tem salvo Aulas O evangelho tem sido Pregado Pessoas têm Já começado A se converter Ali na cidade E peço que vocês Olhem procurar Almas aulas E que todo esse projeto Possa incentivá-los A fazer o mesmo Trabalhar Para que mais pessoas Possam conhecer O evangelho de Cristo Pode colocar na última Por favor Aí tem meus contatos No whatsapp Se você tiver alguma dúvida Alguma pergunta Pode escrever lá Pode me seguir Nas redes sociais Pode Falar A gente conversa Qualquer dúvida Que não seja de matemática A gente pode realmente Conversar ali Amém? Amém Abram suas bíblias Em hebreus Hebreus capítulo 10 Hebreus capítulo 10 Eu gosto muito Da epístola de Hebreus Porque é um sermão Um sermão prático Na vida Do crente A gente pode usar ela Como Um sermão prático Para nós Ela não foi escrita Para essa igreja Mas se nós Colocarmos dentro Do seu contexto Correto Nós conseguimos aplicar Para essa igreja E quando a gente Olha para o contexto De hebreus Nós vemos Que é uma igreja Que também Tinha dificuldades Vocês têm dificuldades? Com lutas? A igreja de hebreus Também tinha Todas as igrejas Têm Todos nós temos Mas nós não sabemos Quem é o autor Dessa carta Nós podemos Conjecturar Falar quem é Mas no final A gente só vai poder Falar quem é o Espírito Santo Mas a data Eu acho muito interessante É uma carta Que foi escrita Ali por volta Do ano 70 E pelo ano 70 O que estava acontecendo Em todo o império romano Consequentemente Entre os cristãos É que tinha Um imperador louco Que estava Perseguindo A igreja Nero Era essa pessoa Ele simplesmente Por conta Da sua loucura E por seu desejo De criar De construir O Palácio Dourado Em Roma Ele taca fogo Em Roma A cidade queima Por sete dias Ele precisava Colocar a culpa Em alguém Então ele decide Colocar a culpa Nos cristãos Os cristãos diziam Que Jesus voltaria Com fogo Então seria O lar do imperfeito Colocar a culpa Nos cristãos Por conta Dessa decisão Desse homem louco Pessoas começaram A morrer Cristãos Aqueles que professavam A fé em Cristo Começaram a ser perseguidos Só para você entender Alguns deles Foram serrados Ao meio Alguns deles Foram decapitados Alguns deles Foram colocados Dentro de sacos Com serpentes Outros foram Jogados Para lutar Com feras Uns foram Empalados E colocados Com seus corpos Cobertos de betume E incendiados Em Roma Tudo isso Por professar A sua fé Em Cristo Simplesmente Por confiar Em Cristo Algumas dessas pessoas Estavam morrendo Seus bens Estavam sendo bombados Estavam sofrendo Persecções Nós sofremos Essas percepções Irmãos? Nós sofremos Essas percepções Guarda isso Guarda essa informação Essa igreja Por conta Dessas percepções Muitos começaram A desistir Da fé Muitos começaram A afastar-se De Cristo Abandonar O cristianismo E voltar Para as práticas Judaicas O autor Ele escreve Essa carta Justamente Para encorajá-los A não fazer isso A não voltar A não desistir Da fé E mostrando Que em Cristo É muito melhor Até mesmo Com as perseguições Irmãos Dos versículos Mas fiquem juntos Tanto que o versículo 25 é um versículo É um versículo É um versículo mais famoso Que nós conhecemos Até visto Olha comigo Versículo 25 Não deixando Não deixando Estar 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 Na nossa Congregação Não deixando A nossa Muta Congregação Como é costume De alguns Quantos ainda Hoje Têm deixado A igreja Têm achado Não Eu posso Plutuar Meu Deus Em casa Eu posso Simplesmente Seguir A ele Nas redes Sociais Mas não existe Igreja online Irmãos A gente precisa Estar aqui Mas é que lá Todo mundo é hipócrita Somos mesmo Prazer Pastor Tiago Primeiro aqui Vocês também são Todos nós somos Hipócritas Pecadores Miseráveis Mas nós precisamos Estar juntos Irmãos Do mesmo jeito Que vocês me suportam Eu tenho que suportar Vocês também Porque isso que é igreja Estar junto Até mesmo Nas dificuldades Apoiando um ao outro Encorajando um ao outro E caminhando Juntos Talvez você olha Pro Banco do Brasil E você fala Talvez Fulano podia estar aqui hoje Ele não está trabalhando Ela não está trabalhando Não está estudando Não está doente Podia estar aqui Mas não está Irmãos Não deixa A comunicação Aqui é o melhor lugar Que você pode estar É aqui que você pode aprender Da palavra de Deus É aqui que você pode encorajar E ser encorajado Um pelo outro Então no momento De percepção Esteja Junto Missões Não começa lá em Peró Não, tá? Missões Começa aqui Na Jerusalém Então fiquem juntos Encorajem uns aos outros Em amor Tem paciência O encontro Somos difíceis Mesmos Nós somos Complicados Mesmos Tem paciência Ame Ser irmão Nós não somos Igreja separada Nós somos Igreja Juntos Todo aquele Que não entende Isso Versículo 31 Traz um alerta Horrenda coisa É cair Nas mãos De um Deus Vivo Irmãos Ele está falando Sobre o pecado Voluntário Aquilo que você sabe Que é pecado E você continua fazendo Você sabe Que é pecado E continua insistindo Horrível coisa É cair Nas mãos De um Deus Vivo Estar na igreja É necessário Então não estar Na igreja Por qualquer motivo Fútil que seja Pode cair No versículo 31 E nós chegamos No encorajamento Que é a partir Do versículo 32 Olha comigo Hebreus 10 32 Todos lá? Amém Lembrai-vos Porém Dos dias passados Em que depois De ser desiluminado E suportaste Grande combate De aflições Em partes Fostes feitos Espetáculos Com vitupérios E tripulações E em partes Fostes participantes Com os que assim Foram tratados Porque também Vos compadeceste Das minhas prisões E com alegria Recevestes Os roubos Dos vossos bens Sabendo que Em vós mesmos Tens no céu Uma possessão Melhor e permanente Não rejeiteis Pois a vossa confiança Que tem grande E abundado Da lardão Porque necessitais De paciência Para que depois Eu tenha desfeito A vontade De Deus Possais alcançar A promessa Porque ainda Um pouquinho De tempo E o que há de vir Virá E não Tercará Mas o justo Viverá Pela fé E se alguém Se retirar A minha alma Não tem prazer Nele Nós Porém Não somos Daqueles que se retiram Para a perdição Mas daqueles que creem Para a conservação Amém Amém Pai querido Nós somos gratos Pela sua palavra Nós somos gratos Porque nós podemos Aprender Oh Pai Missões preciosas Sobre como nós Como igreja Podemos servir ao Senhor Com fidelidade Nos ajude a compreender Pai O quanto o Senhor Espera que nós Estejamos juntos Unidos Caminhando Debaixo da sua vontade Pai Nos encoraja Nesta noite Em nome de Cristo Jesus Que ora E agradeço Amém O autor Ele começa dizendo Lembrai-vos Daquele dia Que fostes iluminados Lembrar Daquele dia Eu contei um pouco Do meu testemunho De salvação Para vocês E eu sempre que eu posso contar Eu lembro com alegria Daquele dia O dia que eu entendi Que eu não ia mais Para o inferno O dia que eu entendi Que Cristo tinha morrido Por mim Pessoalmente O dia que eu me senti Amado por Ele De verdade Só que é interessante Que o autor Ele fala Para lembrar Daqueles dias Só que ele fala Que naqueles dias Eles suportaram Grande aflição Eles sofreram Eles lutaram Eles tiveram Muitos problemas Depois de serem eliminados Nós como cristãos Imaginamos Que depois de receber Cristo Tudo vai mudar Nesse mundo Irmãos Esse mundo é Nós não somos daqui Não vai mudar O mundo é corrupto O mundo é pecaminoso Esse mundo é sujo A promessa de Deus É uma mudança Na eternidade E eles sofreram Eles não foram colocados Numa bolha Eles não foram protegidos Eles não foram poupados Muito pelo contrário Eles foram Perseguidos Essa igreja foi perseguida Depois de receber a Cristo Só que o autor Ele está usando isso Como um encorajamento Ele está dizendo Lembra daquele dia Que vocês foram iluminados Lembra daquele dia Que tudo isso aconteceu Mas o que aconteceu em seguida Lutas Sofrimento Dificuldade Irmãos Se nós olharmos Para o livro de Atos Nós vamos ver Quantas dificuldades Começavam no início Da igreja Nós vemos 3 mil sendo batizados Ali em Atos Capítulo 4 Capítulo 2 E nós já vemos Que A perseguição Começa em seguida Eles são perseguidos Por conta do cristianismo Irmãos Nós não somos perseguidos Como eles eram perseguidos Mas ainda há uma perseguição Eu tenho Por onde eu tenho passado Conversando com o pastor Carlos Essa semana Nós chegamos Nós temos a mesma linha De pensamento Quando você está na sua escola Quando você está no seu emprego Quando você está na sua faculdade E você fala Se você fala Que você é cristão Muitos falam como Você acredita nisso ainda? Mitologia Isso aí é coisa de Gente louca É pessoa que quer te enganar E a nossa fé É duvidar Isso é uma percepção Só que nesse momento Que a gente precisa Permanecer firme Naquilo que a gente crê Nós vamos sofrer mesmo Porque o amor Está se esfriando As pessoas não estão mais Olhando para a palavra de Deus E nós precisamos ser firmes Nós precisamos Desse encorajamento O problema é que Às vezes Esses lugares Estão cheios de crentes 007 É um agente secreto O crente secreto Ninguém sabe Que ele é crente ali Ele passa batido Ele não fala de Cristo Ele não testemunha Ele não mostra Aquilo que ele tem Mas não por medo De morrer Não por medo De sofrer no empresário Às vezes Às vezes simplesmente Por comodismo Às vezes simplesmente Por falta de encorajamento Às vezes por preguiça Nós não temos Falado de Cristo Nós precisamos Falar de Cristo Nós não somos Perseguidos Como eles eram E eles estavam Estavam sendo encorajados A não voltar Não volta Pega Mostra Fala do que Cristo Tem feito por você Talvez você fale assim Ah passou Mas eu tenho medo Eu não sei falar O que Cristo fez por você Não é suficiente Conta o seu testemunho Mostra a transformação Que Cristo fez na sua vida Isso é mais que o suficiente Fale do Evangelho A Bíblia tem 66 livros Mas o Evangelho Tem nove palavras Jesus morreu pelos nossos pecados E ressuscitou dos mortos É simples Ah passou Mas e se ele fizer Uma pergunta difícil Se ele fizer Uma pergunta difícil É melhor ainda Você convida ele Para vir domingo de manhã Conversar com o pastor Traz ele aqui Traz ela aqui Eu não sei te responder Mas eu sei quem pode Vem comigo Passa a sua casa E te buscar Estratégia da vana Vou lá te buscar Traz pra igreja Traz pra fazer qualquer pergunta Passa a sua que se vira É problema dele Não pega essa pessoa Essa responsabilidade Não é sua Se você não sabe responder Não Traz pra ele Usa isso Pra glória De Deus Prega o Evangelho Não está escrito aqui Prega a palavra Prega Seja oportuno Não Prega a palavra De Deus Olha o versículo 33 O versículo 33 Fala que Em partes Eles foram feitos Espetáculos Com detupérios Eles foram ofendidos Eles foram Machucados Eles sofreram Vigulações Mas em partes Eles também puderam Ser participantes Com aqueles Que estavam sendo Tratados assim Lembra de estar Na igreja Se você for lá fora E pregar o Evangelho E for rejeitado Você vai ter um monte De irmão aqui Que já vai ser rejeitado Também Mas não desiste Porque isso pode Encorajar um ao outro Esses irmãos Perderam tudo Eles perderam Seus bens Olha o versículo 34 Como eles receberam A perda dos bens deles Uma alegria Irmãos Eu fui para Sorocaba Para abrir uma escola De inglês E Quando nós abrimos Essa escola Nós estávamos muito bem Estabilizados Só que Como eu vim da congregação Eu não sabia De outros seminários O pastor Sean Ele é irmão Do pastor Eduardo Alexandre Diretor do seminário Batista regular do sul Lá em Pinhais Curitiba Paraná Qual seria o único Seminário Que ele mandaria Alguém Que quer se preparar Teologicamente O seminário O irmão dele É o diretor E eu não sabia Da existência De outros seminários Eu achava Que aquilo era tudo Todos O meu pastor Foi para aquele seminário Todos que eu conheço Que eu estou conhecendo Foram para aquele seminário Eu não ia fechar A escola Para ir para o seminário E eu comecei a brigar Com Deus Eu não vou Eu vou para a Curitiba Eu vou viver Como lá De pé É Mas eu não sabia ainda Mas eu duvidei Eu não tive fé A escola estava muito bem Na minha fonte de sustento Minha esposa também não queria E nós começamos a falar Não para Deus Você já tentou falar Não para Deus Não funciona Não funciona Ele começa só A dar uma percadinha Só Ele é vinho Ele vai apertando 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 Até você não vai estar mais Aquilo que era a minha alegria Se tornou um fardo Aquela escola que era próspera Se tornou um fardo Quanto mais aluno Pior Era Eu não estava velhinho Irmãos Eu estava fora da vontade de Deus Eu estava pecando Rebeldia E Deus estava Apertando cada vez mais Em 2018 Eu resolvi estudar Online Eu vou estudar Eu vou procurar alguma coisa Eu vou estudar por conta E depois Deus trabalha Alguma coisa lá na frente E falei Não para Deus Eu não vou Para o sul Fui rebelde mesmo É pecado Eu preciso ser disciplinado Por conta disso Não fui para o sul Comecei a estudar Online O pastor Cedeu a pressão Achou uma faculdade fora E ele falou Você vai servir na igreja local Comigo E você vai estudar lá E eles vão te dar A base teológica Vão te dar a base De servir na igreja E começamos a trabalhar Dessa forma O bom é que Deus fez A mesma coisa Com a minha esposa Na sequência Começou a apertar Ela também E ela entendeu Que ela também Tinha um chamado E que ela também Estava sendo desobediente Só que ela falou o seguinte Eu não vou estudar online Se eu for estudar Eu quero estudar no sul Nós vamos vender a escola Vamos vender a escola A igreja A gente vende a escola O dinheiro da venda da escola Nós nos mudamos Para Curitiba Nós temos dinheiro Para pagar o seminário A vista Nós temos dinheiro Para quitar todas as dívidas Que possam existir Da empresa E ainda sobra dinheiro Para a gente planejar Alguma coisa no futuro Senhor, plano perfeito É só o senhor ensinar aqui 2019 Foi a conversa Que eu vendei a escola Chamamos uma Uma pessoa Da rede De franquias Lá de Sorocaba Ela topou comprar Paga o preço Que você está pedindo Mas vamos esperar Até março de 2020 Você fecha as matrículas Né E aí a gente estipula o valor Porque pode ter mais alunos E o valor sobe Combinado Fechamos 150 alunos Estava feliz da vida Que eu ia vender a escola Lá em cima O que que veio em 2020 Irmãos? Fechamos A escola Perdendo 150 alunos Eu fui para Curitiba Pela fé Deus tinha uma lição Para me ensinar Nós não fomos com O valor Que a gente tinha Nós fomos com uma dívida Nós fomos com uma conta Sem saber O que ia pagar Eu não tinha Não sabia Eu falei assim O senhor está me chamando Eu vou confiar no senhor Ele está colocado Sem falar Ele tem que cuidar De nós No cada Segundo Confiar nele É bom Ele cuida Só que eu falo Que é gostoso Vim aqui Contar o testemunho É bom contar A bênção Mas passar Não é bom A hora que a gente Estava lá A gente estava Com a dificuldade Que foi A falta de confiança Não foi falada A gente não tem confiança A gente não confia A fé falta A fé falha Às vezes Isso é pecado A gente precisa Aprender a confiar em Deus Saber que Ele É o dono Dessa obra Irmãos Ele é muito maior Do que a gente Pode imaginar E a gente deixa De confiar nele A gente precisa Confiar nele Essa igreja Eles estavam recebendo Com alegria O roubo Dos bens deles Por quê? Olha comigo no final Do versículo 35 Sabendo que em vós mesmos Tendes no céu Uma possessão melhor E permanente Eles entenderam Que o galardão O céu era maior Sabe aquela casa Que você trabalhou Anos para comprar Financiou em 30 anos Sabe aquele carro Que você financiou Em 60 vezes E está pagando ainda Quando você morrer Seus filhos Ou seus netos Vai torrar isso Eles não vão estar Nem aí Para todo o sacrifício Que você teve Para acumular riquezas Aqui nessa terra Mas eles não podem tocar No que você Cumulou no céu Entendendo que No céu A possessão é melhor E permanente Serve de empregamento Para que a gente Comece a trabalhar agora Se mexer Não importa Não importa Sirva onde você está Sirva no seu emprego Sirva na sua faculdade Sirva no seu colégio Pregue a palavra de Deus Porque isso vai te dar Uma promessa Uma possessão melhor E permanente Na terra No céu Nos céus Olha o versículo 156 Porque ele necessitava De paciência Ele entendia que era difícil Não é fácil não É difícil mesmo Para que depois de Obedos feitos A vontade de Deus Possais alcançar a promessa A promessa só vem depois De fazer a vontade de Deus Tá O galardão no céu Só vem depois de obediência E ele fala Porque ainda Um pouquinho de tempo E que há de vir Irmão Jesus está voltando Você crê que Jesus está voltando? Não Você está pregando? Você está pregando Que ele está voltando então? Porque é o que ele pediu Para nós fazermos Foi o que ele disse Anunciar o evangelho Até que ele venha Ele nos cobrou isso Nós sabemos que ele está vindo E nós não estamos fazendo Absolutamente Nada Começa a encher Começa a pregar Porque ele está vindo Ele está saindo de casa Ele está vindo Ele está a caminho Já já ele está aqui Você vai? Se ele vim hoje Você vai? Você tem certeza Da sua salvação? Se você morresse hoje Ou se ele voltasse hoje Você iria para o céu? Você tem essa permissão? A palavra de Deus fala Que nós podemos ter Essa permissão A palavra de Deus fala Que nós podemos confiar Em Cristo Que ele nos salva Que ele nos leva Para a gente ver Não é nada Que a gente possa fazer Mas é o que ele fez Que pode nos salvar Irmãos Que esse desafio Possa mostrar Que aquela igreja Mesmo em perseguição Mesmo em lutas Eles perseveraram Em continuar firmes No Senhor Unidos como igreja E ainda assim Estão testemunhando Daquele que deu a vida Por eles Que nós possamos Testemunhar De Cristo Da mesma forma Porque ele morreu Por mim E por vocês também Amém? Vamos orar Pai querido Nós somos gratos Pela sua palavra Nós somos gratos Ao Pai Que ela é viva Nós somos gratos Gratos pelo testemunho Que nós temos aqui No livro de Hebreus Pai De uma igreja Que estava sofrendo Perseguição Que estava sofrendo lutas Mas mesmo assim Foi encorajada A perseverar E confiar No Senhor Que o Senhor Possa fazer o mesmo Conosco Pai Que nós possamos Também ter coragem De falar do Seu Evangelho Que nós tenhamos coragem De testemunhar Daquilo que foi feito Por nós Pai Que o Senhor Possa nos desafiar A confiar mais e mais No Senhor Sabendo que o Senhor Pode muito mais Que o Senhor Nos use e nos capacite Oh Pai Com a sua obra Irmãos Com seus olhos fechados Com sua cabeça baixa Em oração Talvez você diga assim Pastor Eu quero testemunhar Pastor Mas eu tenho medo Eu tenho muito medo De testemunhar Eu tenho vergonha Eu não sei falar Ora por mim Pastor Ora para que eu tenha Mais coragem De testemunhar Sobre o Evangelho Levante a sua mão Se você me olhe Para você Amém 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 Glória a Deus Amém 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 Pode gostar De ouvir Amém Amém Irmãos Se você corresse hoje Para onde vocês iriam? Talvez você diga assim Pastor Eu iria para o céu Eu tenho certeza Da minha salvação Eu tenho certeza Que eu estaria no céu Levanta a sua mão Para eu regozijar com você Eu vou para o céu Pastor Amém 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 Eu vou para o céu Pastor Amém Amém Pode abaixar Amém Algumas mãos Não levantaram Será que você não sabe Para onde você iria? Será que você Acha que iria Para o inferno? Ou você acha Que só Deus Pode saber A resposta Dessa verdade A palavra de Deus Nos dá a certeza Irmãos Que todo aquele Que crê Estará no céu Com ele Talvez você diga assim Pastor Eu quero saber mais Sobre o evangelho Eu quero ouvir mais Sobre Jesus Cristo Eu quero aprender A ter essa certeza Da salvação Ora por mim Pastor Para eu saber mais Sobre isso Para eu aprender mais Sobre isso Ora por mim Se essa é a sua oração Amém Amém Glória A Deus Ora por mim Pastor Eu quero saber mais Sobre o evangelho Eu quero poder ter Essa certeza De salvação Também Há mais alguém? Há mais alguém? Amém Glória A Deus Pai querido O Senhor Viu as mãos levantadas Mas mais que isso Pai O Senhor tem visto os corações O Senhor conhece Cada um O Senhor sabe Quem são aqueles Pai Que são salvos Verdadeiramente Já confiam no Senhor Mas o Senhor também sabe Pai Se há alguém aqui Que ainda não entregou Sua vida ao Senhor Que o Senhor possa Encomendá-los Pai Que eles não possam dormir Sem entregar Suas vidas Para o Senhor Com comodos Nós oramos Agradecidos Em nome de Jesus Amém Amém? Amém? Amém